1,2,1 Nçooooooooooo Pisa no tapete azul Pisa no tapete, pisa no tapete Pisa no tapete azul Pisa no tapete Pisa no tapete É o número 43, é o Lara! Pode voltar, Lara! Já temos os três primeiros atletas dentro da área de transição. Vamos ver quem será o primeiro atleta a fazer a passagem aqui para o percurso de corrida. Vibrando muito, Reinaldo! Primeiro atleta a completar a prova! Chegou longe, chegou muito bem, liderando a prova. E olha aí, é o número 6 no segundo. Passou tranquilo aqui, Luiz Pereira! Luiz Ferreira, completando a prova! Grande chegada, Luiz! No tapete vermelho, fazendo muita festa, levantando o braço aqui é Fuguela! Passou pelo quarto de chegada! Primeiro atleta do naipe feminino a completar a prova! Grande chegada, Carolina Fuguela! Primeiro atleta do naipe feminino a completar a prova! Primeiro atleta do naipe feminino a completar a prova!